Tu tava falando que teu sogro te ajudou. Isso é interessante porque geralmente a gente zoa o sogro e a sogra, né? Cara, eu só agradeço a Deus pela vida que eu tenho. Todos os dias, pelo meu sogro, minha sogra, Dona Idelma e o Tahu, um beijão pra eles. Pra minha mãe. Porque assim, o brasileiro já tem uma vida desestruturada, mano. A minha família, por exemplo, eu vim de família muito pobre, meu pai largou a minha mãe e deixou três filhos pra ela criar. E eu comecei a me desenrolar muito cedo. Mora todo mundo lá em Goiânia? Mora todo mundo. Mora todo mundo junto. E eu comecei a desenrolar, a trabalhar. Eu queria trabalhar, mano. Porque eu nunca gostei de depender dos outros. Então eu vendia minha mãe a salgadeira. Comecei a vender as pizzas dela, que ela fazia. Comecei a vender salgadina a filha. Eu era muito magrelo. O pessoal ficava com dó, comprava muito as coisas, tá ligado? Então, logo eu comecei a ganhar dinheiro. Eu ganhei muita grana cedo. Dezesseis anos eu ganhava seis mil reais, pô. Porra, pô, moleque de dezesseis anos. Eu sustentei minha família. Mano, eu tirei minha mãe do desemprego. Eu comprei o apartamento. A única coisa que salvou de tudo que eu fiz foi um apartamento que eu dei pra minha mãe e pros meus irmãos. Então eu construí minha vida. Só que quando eu saí do futebol do Goiás, que aí eu parei de ganhar dinheiro, comecei a rodar e passar dificuldade. Mano, eu perdi tudo. Eu perdi meu carro. Eu perdi o apartamento que eu tinha comprado. Eu perdi tudo, 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 tudo. Quando eu fui pro Goianésia, eu tava morando de favor com o meu sogro. Meu sogro me abraçou. Acreditou no meu sonho. E me deu todo o suporte, cara. Me colocou dentro da casa dele. E a gente começou a batalhar e as coisas não andavam. Tudo que eu mexia, tudo que eu triscava, não dava certo, cara. Eu mexia com... Eu ia pra um clube que tava bom. Chegava lá, desestruturava, não pagava. E minha mãe me chamou pra... Minha mãe me chamou pra montar uma lanchonete. E aí minha mãe me ligou e falou assim, Ah, Wendel, eu... Por que você não laga o futebol e vem viver o sonho da mamãe, que é ter uma lanchonete? Eu falei, ah, mãe, é o sonho da senhora. Meu sonho é ser jogador de futebol. Ela falou, é porque eu não aguento mais você chorar. Eu não aguento você achar que vai jogar e não dar conta. Toda vez que você acha que você vai, você machuca. E eu não aguento mais ver isso. Entendi. Aí minha mãe falou, não, mas eu comprei a lanchonete aqui agora. Eu falei, como assim comprar a lanchonete? Ela falou, financei em 20 vezes aqui. Você vem? Falei, mãe, eu vou, então. Vamos pegar esse trem. Então, pegamos a lanchonete da minha mãe. Começamos a trabalhar, 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 trabalhar. E aí minha esposa ajudando de cá, meu sogro. E a gente... Com um mês tava bombando a lanchonete. E aí a gente... Eu saí e fui morar com meu sogro de novo. Desempregado já seis meses, sem receber nada. Mano, eu não tinha um real, Wendel. Eu não tinha um real, cara. E meu sogro comprava o leite da minha filha, comprava fralda, comprava tudo. Então, essas pessoas que passaram na minha vida, e principalmente as pessoas que mudaram a minha história, Monark, no posto, mano, esses caras me salvaram. Eles não sabem o quanto essas pessoas são importantes nas nossas vidas. Esse cara me salvou, irmão. Esse cara me salvou mesmo. Então, quando eu larguei a lanchonete da minha mãe e fui jogar futebol, eu tava fudido, mano. Ninguém acreditava mais em mim. Quem acreditava em mim era minha mãe e meu sogro, cara. Só futebol, ninguém mais me queria. E aí eu vou e faço o gol Puskas, entendeu? Aí eu vou lá no Goianesa, fiz o gol Puskas. E aí eu fiquei três meses no Goianesa. Acabei a temporada, sabe o que aconteceu? Desempregado de novo. Fiquei quatro meses em casa, sem um real. Mas foi pouco tempo depois que te procuraram pra tu ir pro FIFA? Não. Foi um tempão depois? Um tempão. Porque eu fiz o gol Puskas em janeiro, acho que foi fevereiro ou março que eu fiz o gol. Acabou o campeonato do Goiano, Igor. Eu fiquei até novembro desempregado, sem nenhum real no bolso. E aí um dia eu tava lá em casa, mano. E como você sabe, é foda, mano. Porque assim, você ajuda a sua família inteira. Você ganha seis mil reais durante uma fase. Você compra o que você quer, você come o que você quer. E de repente você passa cinco anos sem condição de nada. Mano, eu fui muito humilhado. Passei por situações que as pessoas riam de mim, faziam piadas de mim. E eu já tava seis meses empregado. Aí um cara vai e me liga. Um cara vai e me liga e fala assim. Ô Wendel, você não quer vir jogar um terrão aqui, um amador aqui em Goianesa, não? Pus, aquele me machucou tanto, cara. Aquele me machucou tanto porque eu já tinha ido pra seleção. Eu já tinha ganhado muito dinheiro, já tive carro bom, já te perdi. Mas jogar terrão com 26 anos pra 27, que lá pra mim era, sabe? Pra mim foi demais. Desenvolver muito, é fazer uma parada que você já não tava pra trás, né? Não, muito. E aí o cara falou assim. Eu falei, quanto que você vai me pagar? E eu não sei, um real. Um cinco meses sem ver, um real no bolso. Ele falou, 150 reais. Mano, eu me senti assim, mal demais, cara. Me senti mal demais. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, cara, eu vou. Eu vou. Você manda dinheiro da gasolina aí, os 150? Aí o cara falou, eu vou. Eu vou. O cara depositou o dinheiro, passa cinco minutos, meu irmão chega na bizinha, mas minha mãe ali em casa. Ô Wendel, tudo bom? Falei, vai mãe, o que você tá fazendo aqui? Aí o seu irmão sentiu no coração de trazer 50 reais pra você aí. Aí eu falei, pô mãe, mas 50 reais? Por que isso? Ah, ele tava lá, Deus tocou no coração dele e ele veio te trazer 50 reais aí. Mano, aquilo lá pra mim, acabou comigo. Aquilo lá, me desmoronou. Tua família é muito religiosa? Muito. Eu sou evangélico. Ah. Sou evangélico e aí eu entrei pro quarto e falei assim, falei pra minha esposa, falei, Mila, te amo muito. Minha filha tava com uns... Minha filha tava com uns quatro meses, cinco meses. Aí eu falei, te amo muito. Ela falou, por que você tá falando do jeito? Eu falei, não, te amo muito. Vou deixar 150 reais com você aqui, eu vou jogar em Goianese amanhã e eu volto. Ela falou, não tá bom, vou sair de madrugada. Eu fui deitar e já falei, mano, daqui pra lá eu vou pegar o meu carro e vou entrar debaixo de uma carreta. Caralho, cara. E aí eu saí de madrugada, beijei minha família e fui. 200 quilômetros lá de Goiânia. E eu peguei o carro e, mano, eu fiz a viagem inteira, 200, 200 e poucos por hora, chorando e querendo entrar debaixo de uma carreta. E não conseguia, chorava, 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 chorava e não conseguia. E aí cheguei em Goianese já, assim, sem condição nenhuma de jogar. O cara me viu lá, minha situação. Eu ainda joguei um pouco, voltei pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, minha tia é evangélica, né? Minha tia é evangélica. Aí ela, minha mãe já me ligando. Mãe, de onde você tá? Eu falei, mãe, acabei de chegar aqui em Goiânia. Aí minha mãe falou, a sua tia orou e falou que te viu entrar debaixo de um caminhão. Aí eu já comecei a chorar e minha mãe foi atrás de mim. Ele tava na casa do meu sogro, né? E aí, eu sou evangélico, não sei se vocês conhecem a história. E aí minha tia orou pra mim e Deus mandou um recado através dela, né? Falou, meu filho, chegou a hora de te levantar. Eu deixei você passar pelo vale. Você passou muita dificuldade e chegou no seu limite. Mas agora eu vou te colocar entre os grandes dessa terra e vou fazer... Muitos vão achar que você é louco, mas eu vou engrandecer o nome de Deus nessa terra. Cara, aquilo pra mim me fortaleceu de uma maneira que foi, assim, uma loucura. Acordei outro dia, tranquilo. Fui fazer fortalecimento, voltei pela janela da minha mãe e falei, quero dar um beijo na minha mãe. Cheguei lá, quando eu chego lá, o telefone começou a tocar. 0,22, 0,44, 0,55. Aí minha mãe atende, eu falei, não vou atender, mãe. É o pessoal do banco querendo pegar o carro. Tinha um Peugeotzinho que tava com umas 10 pessoas atrasadas. Falei, não vou atender, é o pessoal do banco que vai tomar o carro. Minha mãe, se você não atender, eu vou atender. Falei, então tá bom, mãe, eu vou atender. Aí eu, alô. Aí o cara, parabéns, Wendt, você tá indicado ao prêmio Puskas. Aí eu, tá, mas o que é Puskas? É o gol mais bonito do mundo, cara. Aí eu, contra quem que é? Contra Mércio Teves. Aí eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. Porque, pô, indicado ao prêmio Puskas. Mas, contra o Mércio Teves. E aí eu fui sem saber o que eu ia falar à minha mãe. Quando eu falei, mãe, eu fui indicado ao prêmio Puskas. Mas, minha mãe já saiu chorando. Minha mãe já saiu chorando e falou, filho, você vai ganhar, filho. Eu falei, mãe, é o Mércio, mãe. Como é que eu vou... Ela, você vai ganhar. Você vai ganhar. Pode acreditar, me dê um abraço, cara. Nós choramos ali. E aí, cara, Deus foi transformando. Deus foi tocando os corações das pessoas. E, igual, mano, nunca pensei que eu ia receber tanta ajuda de pessoas importantes. E, sem eu ir atrás, mano, foi uma coisa sensacional, velho. Sensacional mesmo. E é muito louco essa história aí. E é muito louco também como todo mundo se mobilizou. E tu ganhou a porra do Puskas mesmo, igual o tamanho do Puskas. Cara, eu ganhei, não. Nós ganhamos, igual. Essa que é a diferença, mano. Isso daí, do gol até tu ser indicado, levou uns seis meses. Seis meses, sete meses. Sete meses. Daí, até saiu o prêmio, foi mais quanto tempo? Mais dois meses. Mais dois meses. Aí saiu o prêmio. Esse prêmio aí foi a FIFA que te levou? Como é que é? Foi. Eles levaram e me levaram pra cerimônia. E aí vai com tudo pago, né? Vai eu e minha esposa. E, cara, aí é do caralho, né? E aí, como você falou, acho que o mais bonito de tudo que eu vou levar pro resto da minha vida... Eu posso morrer hoje, não. Eu sou um cara realizado, velho. Eu sou um cara que eu agradeço a Deus. Porque eu ganhei um prêmio, cara, que se você parar pra perceber, a humanidade tá numa questão de sem amor, uma falta de respeito com o próximo. De amor, na verdade, que é tão foda. Você vê o que uma mãe faz com o filho. Como se esse dia teve uma madrasta e um pai que deixou um menino num tonel. E você parar pra pensar que um dia antes eu quase fiz uma besteira, mano. E no outro dia eu fui indicado e o Brasil inteiro, mano, me acolheu, me abraçou. O maior prêmio que eu ganhei não foi o Pusca, não, amigão. O maior prêmio que eu levo na minha cabeça, cara, é de ver que pessoas que nem sabiam quem eu era se comoveram com a minha história, abraçaram a minha história e fizeram eu ganhar. Nós ganhamos. Eu só ganhei por causa de vocês, irmão. Se não fosse vocês... Mas tu fez um gol muito foda também, né? Se tu não tivesse feito um gol muito foda, tu não tinha sido indicado.